Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida E faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergues a vencer Senhor, se tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Eu preciso tanto de um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora Demove a minha pedra, me chama pelo nome Muda minha história, ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida, aceitará meu país, um milagre Me toca nessa hora, me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me